Cara, viu? Tá rico. Tá rico, fio. É só só um estourado na pista. Isso eu concordo. Graças a Deus. Mas ainda não chegou, né? É três meses, né? É, isso que é foda, né? As músicas tudo recente. Vou lançar o álbum esse ano, só vou receber mês que vem. Ou ano que vem. Por quê? É três, quatro meses pra começar a receber. Spotify? Tudo. Todas as plataformas. Só o YouTube, né? Que é tipo, mensal. Mas só que aí quando você vincula ele lá com a distribuição. A distribuidora é três meses também. Tudo é a mesma coisa, na real. Aí é 60 na... Mas você senta no Flyers Beauty Nice. Mas aí depois também começa a receber todo mês, né? É, mas tipo assim, a gente lançou... Tá junho agora? Julho. Julho. O que a gente fez em julho, a gente só vai receber daqui três meses. Sim. É foda. Não sei por que isso, mas... E nós, tipo assim, que faz música e segura a música por maior tempo, vários meses, aí depois que solta a música ainda tem mais três meses, você é louco? Sabido aí. E o YouTube tem que esperar chegar o final do outro mês. Mas nós nem esperamos, porque é vinculado. Já vai para a própria... Mas por que vincula do YouTube? Não dá para desvincular? É porque para nós é bom, porque todo mundo usa a música, né? Tipo, nós perde muita vida se deixar sem direito. Mas dizem que vincular os dois é bom para você ter mais controle também. Tipo, de bagulho que entra, assim... Tipo, e a galera... Que os caras usam a tua música e tal, né? Se é usado, tipo, qualquer pessoa que usar no YouTube vai dar para nós usar o dinheiro, entendeu? Não vai ficar um controle... E aí é integral, é parcial, como é que é? Como assim? A grana vai toda... Que nem a grana, o cara botou a música lá num vídeo. A grana vai toda para tu, do vídeo. Toda. Não, tipo, a gente fala de legenda. Tem cara que só reposta, pega a música roubada e posta primeiro. Cês bagulho, tá ligado? Acho que... Tipo, o teto. No dia do lançamento já pega para a galera... O teto, o quanto? O teto perdeu, mano. Mais de 100 mil reais com isso, porque ele já... Mas se pá que não perdeu não, parça. Se pá que não perdeu não. Não, porque as músicas não eram lançadas dele, viado. Perdeu. Não, parça. Porque se pá que teve como recorrer, tá ligado? Ah, pode querer. De alguma forma. Porque no caso dele, viado, querendo ou não, as músicas estavam na pista e ele sabia que estavam na pista. Tipo assim, ele tava com uma pessoa muito grande por trás que dava pra ter derrubado antes. Então, tipo, eu acho que contabiliza o dinheiro pra ele do mesmo jeito, sei lá. Não, eu vi que contabilizou no lançamento. Tipo, esses pá, juntou tudo lá. Então, tá ligado? Um cara que vazou a música, deu 10 milhão. Quando ele lançou, contabilizou aqueles 10 milhão pra ele. 10 milhão foi tudo pra ele. Como se fosse oficial, tá ligado? É, da hora, né? Sim, pô. Que é o artista não sai perdendo, tá ligado? Se fuder, já tem um trabalho atrasado. YouTube também podia ter feito isso. Ele ia estar com uma música do quê? Uns 200 milhão, né? Que já tá com 100 milhão. Não, mas parece que foi o YouTube que fez isso também. O YouTube fez isso? Se você tiver vinculado, acho que tudo vai, tá ligado? Tudo... Ah, beleza. O famoso stream, né? O stream é qualquer, independente da plataforma que seja. Você falou, antes, no dia que eu soltei Midnight Calls, tipo, duas horas antes, um mano conseguiu... Duas horas? Não sei se foi duas horas, foi um dia. O mano conseguiu vazar a mixtape inteira completa no YouTube. Tipo, num vídeo só, tá ligado? Como ele conseguiu? Não faço ideia, irmão. Mas aí, no dia que saiu, caiu, tá ligado? Mano, tinha um moleque, mano, que os caras odiavam. Acho que era Luiz Gabriel. Que tinha os... Não, eu sei. Eu não sei se é Luiz Gabriel o nome dele, mas eu sei quem é esse moleque. Luiz Gabriel! Ele tinha a guia mais vazada. Mano, ele vazou uma do Matuê com um quilo que tinha uns 10 milhão, mano. Mano, é tio, o moleque já era rato das prévias, já de antes. Pô, velho, é alguém que manda, não tem como. Tem essa também, mas mano, acho que naquele caso, viado, não sei, mano, qual que é a fita, se ele colava com os caras. Não, ele não colava, ninguém conhecia, mano. Porque eu lembro que eu vim pros estúdios de São Paulo e todo mundo tava falando dele e todo mundo falava a mesma coisa. Mano, ele roubou música minha e eu nunca vi, eu não sei quem é esse cara, mano.